Obrigado. 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 Welcome, welcome, sabhi ko welcome to the story. E aí E aí E aí E aí E aí Cadman to a gaya é que a bater E aí 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 Expey A E aí A D Aham Aham, eu não estou falando de mim, ele não está chegando Aham, ele está chegando Ninguém está chegando? Start a surgir, quem está chegando? Vamos, vamos começar Você está fazendo a chegar Você também está dizendo que Não está chegando Aham, aham 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 Claro, qual é? Como é? Oh Lixo de se, e? Aqui tem é um motivo que fique mais forte Olha, dois dois,, como é? Seguinte-a Aham, como é? Meu amigo, eu estou falando Você diz que está no mundo Son que? Todos são? Vamos, vamos depois, vamos para o stream. Não, não, o ranko. Vamos para chegar à hoje. Então, eu posso chegar. Vamos ver o stream. Sem as uma coisa sem deixar. Não. Eu não estou, não estou, mas eu não estou. Não estou, não estou. Tudo que você está em. Você está na game, você está na game. Você está em, você está em. Você está em, você está em. é o game bem vinha vinha ao multitasking 6 of raider Dêxatei em bhai, champion abhi Hua niaer, kal hote hote rai gaya Aaj niaer, kal khele ke kal Aaj kunsa day é? Aaj é thresday, kal friday Aagir aaj champion pere pahunja Tô, kal definitely free fire Aagir nai pahunja pahata Tô, kal bhi free raider 6 e khele Ab saturday, sunday kal lenge Free fire ka Aagir aaj khele lenge Aagir aaj ho gaya Tô, mein definitely kheleun ga bhai Aare, lekin Sabse bada problem hai, bhai Maik to me Haa, maik option Tabhi to bol roo, tabh dekhna padega Kya chakkar Kauki bgmi me aisa chakkar nai hai Bgmi Gong� bgmi Bgmi Vaz & dho mobile 1 rok Haa, haa So, aak mobile one Game na You have to live Where you have to live Explora What do you have to live Aare yaar потом 1 And do that Aare yaar pas Come on But do you too Say What do you prepare The only do any Aare PATROSE waar Speaker near Speaker near Speak Speaker um e aí estes 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 e há estes de fracas II a eu good se você está chegando, o passado foi chegando amanhã também amanhã 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 também amanhã também amanhã amanhã não se faça se ficar A gente não está aqui, mas não está aqui. A gente está lá muito grande, a gente está lá. A gente está em casa. Não está aqui, não está aqui, não está aqui? Não, 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 não está aqui. Se você não está aqui, eu vou te dar um ataque. Eu vou te dar um ataque. É isso aí. É isso aí, é isso aí. oh hahaha né ebe atende joel khan hello bhai como é 3 game ok esta bem a minha gun não começa a ser minha gun não está a perda a direima do que vai acontecer mas o que vai acontecer mas a direita não está a perda Eu fiz isso mas não aconteceu não sei跟'te bem eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso depois de novo eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso e que está a perda eu vejo minha guerra Vamos, não tenho mais conhecimento, meu conhecimento também vai ficar bem Não, 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 não Então vamos pegar, não vamos pegar O que você tem que pegar? O que você tem que pegar? O que você tem que pegar? Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Actually.. They are coming Hunting Vox Hmm.. Come in Ok Eu estou fazendo a dança Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vou lá, vamos lá Meio going Acem cree O amor ¿Puxamos? Se un Daun ¿No gunda se en Hann? ¿Cómo se을져 nao gunda? Duca o um trivado ae ok rar em em ali em E aí E aí É muito longe Eu não sei se você, não sei Eu não sei de mim, não sei Ais 3.0 Ais 3.0 Ais 3.0 Ais 8.8 Ais 8 Ah Ah Por que eu atirou? Por quê? Por quê? Deixa eu ir para o meu irmão Você já fez o que você quiser O que você quiser O que? Rahul! Rahul! Ele veio Ele veio Rahul YT Não, não Ele veio Ok, ele veio E aí E aí E aí E aí E aí Então eu vou pegar alguma coisa para você pegar alguma coisa, eu vou pegar um alimento, eu não quero pegar alguma coisa, eu quero pegar alguma coisa, você não pegar alguma coisa, como você pegar eu pegar alguma coisa? Vamos pegar alguma coisa, eu quero pegar Raul, ele tem que ter falta. uugha kiesol saudades Donau kiesol minha senteol não é só, seu adulto vai rindo para que não se você derrindo se você perder o melhor isso então essa meu cara o chute , o o ou o quem não não o você vai queira quem está 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 vamos vamos o que aconteceu é bhai shanth bec therho jár bula lunga ab tu mne eek baar bhi bula na merko bulao merko bulao mei bulaunga is game mei is game mei kia woii karta 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 aaa na is woii karta woii karta anna O que você está indo, cadman? Badman? Amit Kumar, como você está indo, chal, welcome to the stream. Como você está indo? Vavad, dhapu! Vavad, dhapu! Vavad, dhapu! O que é aqui cadman? Eu amei, cadman, eu amei, eu tenho marcado. O que é? Vamos, eu não dhapu! Eu já me amei, eu me amei, eu me amei. Eu me amei, bom! Eu me amei, eu me amei, Rahul! O que é isso? Você está vendo? Ais assim, quando alguém fica com medo, Quando você está me amei, quando eu amei, você está me amei. Eu gostei. Seja bom. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Problem solv. Eu gostei. Como é? Basta. Mas. Eu gostei. Que problema solv. Eu gostei. Cadman. Ele se pesou. Ele se paga. Porque ele se paga. Ele se paga. No tempo. Pelo. Eu gostei. Ele se paga. Olha só, olha só, olha só, olha só Depois de sair, eu vou matar um homem Agora eu vou matar um homem Agora eu vou dar um Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá Zona, Zona Elemente para você Elemente para você Zona que entre elas Zona que dentro É só 20 unconditional Eu estou perguntando por isso 平mente para mesios Você também tem o encontro Eu também fiz isso Eu também fiz todos nós E ainda tem o encontro Dia daqui Nem quase um 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 uh um 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 amit kumar uid to dô tbh invite karunga kitna bacha hai kitna bacha hai kitna bacha hai koo ornay wala bhai pura complete ornay wala hai plus 100 kitna hai kitna pa hojai pura hukai pura hura two four one nine four two one two four one nine four ruko Então, eu vou ver com as coisas. Eu vou fazer um clé em que intoa como ele, mas eu vou mets o jogo. Eu vou usar por exemplo para o campeonato, mas nos invitar. Então eu vou fazer um pouco... Quando você fez um em que... Eu vou fazer um jogo... Essa é uma coisa que ela está... É isso que ela está... Tudo está fazendo por parte... É isso mesmo mesmo... É isso mesmo mesmo... Tudo bem, tudo bem, tudo bem... Lela por você, ele vai... E eu vive o seu continue... O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que é? Mardia bro, welcome to champion Thank you, thank you But I haven't come I haven't come to champion But after this game Bro, I won't play Amit, I won't play Amit, I won't play next game 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 I won't play the game Just one time to come to champion does it I can take out seit now The winner on the floor is princess Can i ask for this to be? Can i sit at a home? It's Dark, you'll see Invite to cancel Invite to cancel Invite Então ele disse que eu lhe deixo depois desse game Eu lhe deixo muito baixo Eu lhe deixei de amanhã O que eu lhe deixei de amanhã? Soger man Soger man? 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 Extreme gaming? Soger man? Welcome to the stream? By the way, hello Hello We will see the person, so I will come Come here, car Come here, brother Let's go driver I am sitting next to the car Huh? PS Gaming Hello, how are you? Welcome to the stream How are you working? Like? Take 4 likes Tell me I am not sure You understand I am not sure You know What are you doing? Ugh, I don't want help I am not looking at the car I am looking at the car I think I am seeing some problem She needs trouble He has trouble She has trouble She doesn't have trouble Não tem problema, o driver está jogando. Não, não, o driver é muito grande, muito grande. Veja, o carro está jogando. O que você está jogando? Você está jogando? Você também jogou? Detecte-se. No match, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você está jogando atrás. Não, 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 não. Não, não. Diga, não, não, não. Não, não. Foi tudo certo. Foi tudo certo. Deu do outro, dois do outro. Um de novo. Não sei lá. O que ele está me amando? O que é isso? Uma que ficou estreita E agora é E agora é Quer dar um Hélio Ele o 행 Uma sweando. Pegarei, escrevei. Tenho aqui venons e veneno. Boa noite toda a pele. 4 vezes a pele. Você não tem que KIL também. Ah, ah, ah. O que é gente falando? Não, não é uma grande pessoa. Depois eu não falo. Não, ele me deu no carro. O que é que fica? Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. bhai noob ém, gádi's pere, chalti gádi pere ninho bárati ém dai bai, ém noose katham amgoo gunda banna hini é banna hini é gunda, kia karengo gunda banne gare mujhe khielne ki nahi woh wali party chai, woh wali party to dêta hini bhai khielne ki party é to low bhai, party party toh am karte hini is bar mai toh bhai, wiesse bhi nii karta na bhai, egg hota hai, usmae, mae kata nii toh, egg bagera hota hai, islee bhi nii karta aurre bhai sab, ara blef op, share , hai bhai, tamu, humpo tiil dhapu kete hai bhai, hai am, suko yetindha hini kojui everything huwa2 moos, kojui nini e gundinem , you marah e gundinem bhai ay gundine, numae gundone, ok марaha e gundine em Eu também não vou embora. Vá! Vá! Olha o Zon. Olha o que eu sou. Eu não tenho essa forma de heal. Metox FF. Hello bhai. Chau. Welcome to the stream. Como é? FF players. Vá! 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 Come. Batao. feed. Como é? Quando a turn do tipo câil. Vá! 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 On debatao. O buffo. O buffo. Vamos. ığı claro! Você decide coisa para dar para dentro! queichamos aqui mas mas freifir max que sumo também o meu meu o download o meu o que vai very ok same time 62830 arê bandha é hora já não vem freifir vai lá já não já não bró bró é que é você galera quer de 4 nomes 4 nomes Star Fusual O que é isso? Eu estou indo para o bai bai Se chegar amanhã, vamos jogar O que é isso? 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 Não! O que é isso? 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 Eu estou tentando Eu pensei que eu estou indo para ele Eu acho que eu estou indo para ele Eu não tive que jogar Eu não tive que jogar em 2020 Eu estou iniciando em 2020 Você está jogando em PC? Ou não na PC? Ah, isso aí é o que você quer fazer? Ah, isso aí é o que você quer fazer. Fafros, Gamer, vamos. Welcome to the stream. Como você quer? Que você quer ir embora? Eu estou levando a zona. Eu estou levando a zona. Você está levando a zona. Ah, isso aí. Você quer ir para a casa? Você quer ir para ela? Eu quero ir para ela. Eu estou ficando uma outra pessoa. Eu vou ir para ela. Eu vou ir para ela. Quem não tem uma outra pessoa? Se ele está com sua parte. Ah, eu estou levando. Hello, Hello, Hello. Que é o que você quer ir? Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ah, você está. Eu estou criando o que você quer ir embora. Eu estou com certeza. Não, não. Ele está. Ele está. Está. Então, você também. Ele está. Eu vou pedir para a presença. Eu vou pedir para eles. Pegar a presença. A presença. Aqui que alguém vai matar themselves. Não, não. Eu vou mandar para você. Ele vai me dar uma poluição. Você me deu. era né? você não conseguiu ela ainda é morta ela está estando agora ela está estando nós estamos preocupados porque você está preocupado por que eu fico eu não posso falar isso mas eu não falei ele está estando ele está estando ele está estando Lá, 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 Lá É aqui? A complete... Oh! Ele é... A Lá, Lá Que falasse com isso? O que você está falando? Eu não me mandei um momento Bá, rai, bai, bai, bai... Bá, bai, 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 bai... Bai, bai... Every time I'll be playing Funga, FF called the FF. Okay, bhai. Prontos Okay, bhai. ... ... ... ... ... ... ... né a a a a a a the Eu não vim aqui, eu não vim aqui, eu não vim aqui, eu não vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui, eu vim aqui Bin Sajid, hello bai, como você está aqui, e quem está aqui, eu estou esperando no lobby, ok bai, ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh bai, reveng is sweet, mas apenas em game, não em real life, so não try isso em casa epronhe o Bin Sajid, vamos lá baia, sw Suff isso em Tinder, com o primeiro jogo eu coloco e agora eu vou voltar aos três depois você sagti que eu vou fazer isso então eu vou fazer isso aqui você mia eu acabo ele vai ela vai sem ele vai ele vai eu não vou pegar ele o 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 Lagi, 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 lagi Oh, mano, deixa eu me, eu não fiz nada Oh, ele é um gamer, ninguém não, ninguém está chegando I am coming back Come on, come on, come on To take the revenge Take the revenge eu peguei a gente já te conheceu mas quando você envia peguei até onde vem eles chegam a rehehe ele está indo à casa O que é isso? Mano, não tem ammo em mim. Não tem gun em mim. Sparx, vamos ver com ele. Oh, está me vendo. Oh, isso é? O que é isso? O que é isso? Mano, não tem que ver com ele. Sparx. Oh, bai, bai, bai. oi 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 area nós oi oi période tested pare ao do foi se piaan nia apne a 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 e ai 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 Eu não vou lá para cima Sparkz! Sparkz! Você está ouvindo? Vá, vá. Quem está na frente, vá. Por que é que você vai sair? Para que alguém verliera? Vá! Oh! Eu estou destruindo a arma. Minha minha vida... Olha só que eu estou sentindo. Você está! vai cair de cadman vai cair de cadman não vai cair de cadman não vai cair de caddh não vai cair de cadmã não vai cair de cadmã eu tenho uma pequena moça pequena eu também em 35 lvl em india é isso que aconteceu eu vou pular eu não vou me fazer isso para eu não vou ver olha eu vou ver você não vai ver você eu não vou ver você não vai ver eu não vai ver eu não vai ver eu não vai ver o 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 20 likes by 20 likes like game had 20 likes o 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 last game last game last game o i last game last game o i i i i i o 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